Gente, olha que lindo esse bolinho que eu acabei de fazer para um chá revelação, né? Saber se é menina ou menina. Olha que charme como ele ficou lindo, gente. Gente, eu amei. Fiz no glacê azul e rosa e coloquei assim um glitter, né? Para dar um brilho legal. Não sei se está dando para vocês verem, mas olha, o resultado ficou lindo, ficou maravilhoso. Vou pegar aqui de pertinho para vocês verem o detalhe. Olha, ursinha rosa, ursinho azul, aqui tem o guarda-chuva. Olha que gracinha, gente. Lindo, lindo, lindo a parte de trás. Olha isso. Olha o guarda-chuvinha. Aqui são as estrelinhas. E ali atrás as nuvenzinhas, né? Chuva de amor. No modelo feminino e no modelo masculino, gente. Muito lindo esse bolinho. Eu amei o resultado. É show de bola. A mamãe também que recebeu gostou muito. Olha que coisa mais linda. Obrigada, gente. Beijos. Tchau.